Parte 2, que constam do programa, o objetivo então da aula de hoje é classificar as superfícies compactas do R3 com as seguintes propriedades. O caso 1 é o caso em que a gente vai pedir que a curvatura de Gauss seja constante ou curvatura média constante. Certo? A superfície é compacta, a priori ela pode de repente ter gênero. E aí a pergunta é quais são as superfícies compactas do R3 que tem curvatura de Gauss constante, por exemplo. A gente já conhece uma, a esfera. Ou curvatura média constante, novamente a gente conhece uma, que é a esfera. De fato, o teorema é que a esfera é a única. Ou seja, são dois teoremas. O primeiro é o teorema do Liedmann, que diz que se você tem uma superfície compacta em R3, e se você sabe que a curvatura de Gauss é constante, então S é uma esfera redonda, uma esfera de raio R, para algum R. E o segundo teorema, que é muito famoso e deu origem a toda uma linha de investigação, até hoje forte, é chamado teorema de Aleksandrov, que diz que se você tem uma superfície compacta do R3 com curvatura média constante, novamente, S é uma esfera redonda. Ou seja, essa é a única superfície com essas curvaturas constantes. Certo? Então, isso é uma questão geral que os geômetras procuram responder, é tentar classificar as superfícies que têm propriedades de curvatura especiais. Por exemplo, aqui no curso, a gente já classificou aquelas que são totalmente umbílicas. Nós vimos que a superfície tem que ser uma esfera ou um plano. Umbílico tem a ver com as curvaturas. Bom, pedir que a curvatura de Gauss seja constante, mas, digamos assim, não é uma condição tão forte quanto umbílica, porque isso fala só sobre o produto, enquanto que H fala só sobre a média. A priori, as curvaturas principais poderiam variar, mas, de fato, não. As curvaturas principais têm que ser constantes. Alguma pergunta? Então, eu vou tentar indicar a prova desses dois teoremas. Bom, o primeiro teorema, o teorema do Liebman, ele pode ser motivado também como um problema de rigidez. Você pode colocar a seguinte pergunta, né? Imagina que você tem uma superfície do R3, ela tem uma primeira forma fundamental. Então, certamente, você consegue, se você aplica um movimento rígido a essa superfície, você vai ter uma deformação da superfície S que preserva a primeira forma fundamental, porque o movimento rígido restrito à superfície S tem que ser uma isometria da superfície. É fácil criar deformações que preservam a primeira forma fundamental, que consiste em você aplicar um movimento rígido a uma superfície S. Então, a pergunta agora, imagina que você tem uma deformação que preserva a primeira forma fundamental. Será que ela vem de um movimento rígido? Será que é possível pegar uma superfície no espaço fechada e deformar de tal maneira que todas as distâncias são preservadas, mas com uma deformação que não seja trivial nesse sentido, que não seja um movimento rígido? Então, isso é uma conjectura. Isso não se sabe ainda. Na verdade, não se sabe nem se sim ou se não, eu vou enunciar aqui da seguinte forma. A conjectura é que se você tem, vamos colocar assim, digamos que S é uma superfície compacta. Tudo aqui é sem bordo, tá? Tudo aqui é sem bordo. Digamos que você tenha uma superfície compacta do R3 e digamos que você crie, então, uma deformação. Vamos colocar... Vamos imaginar o seguinte. Imagina que você tenha agora uma família de aplicações que vão da superfície S em R3. O T aqui está entre menos Y e Y. Você vai mexer um pouquinho na superfície. Você quer que isso seja uma variação da S original, então você pede que o F0 seja a identidade, né? Tá certo? Então, digamos que essa Ft vai ter uma imagem, que é a Ft de S. Vamos supor que Ft, como uma aplicação que vai da superfície na sua imagem, é uma isometria de superfície. Tá certo? Então, a pergunta é... A conjectura diz que, então, vai existir uma família de movimentos rígidos, um AT de R3 em R3, movimentos rígidos com a propriedade que essa deformação é dada, de fato, pelo movimento rígido. Ou seja, o... Ou seja, o... Tá certo? Então, a conjectura é que toda superfície é rígida. Você diz assim, toda superfície fechada ou compacta, compacta do R3 é rígida, onde rígida aqui é no sentido isométrico. Não é possível, então, deformar uma superfície de uma maneira não trivial e, ao mesmo tempo, preservar todas as distâncias. Então, isso é uma conjectura, não se sabe ainda. A afirmação é que, o que segue imediatamente do teorema do Liebman, é que a esfera redonda, sim, é rígida. Porque se a superfície S fosse uma esfera de raio R, eu imagino agora que você tenta deformar a esfera de uma maneira estranha aí, mas preservando as distâncias, se isso acontece, o que você sabe sobre essa nova superfície ST? Como? Vai ter curvatura constante, porque você está supondo que a superfície ST é a imagem isométrica da esfera redonda, portanto, tem que ter a mesma curvatura de Gauss. Então, isso implicaria que a curvatura de Gauss da ST é igual à curvatura de Gauss da S, que é constante. Então, o teorema do Liebman diz que ST é uma esfera redonda. Certo? E tem que ter o mesmo raio, claro, porque a curvatura é a mesma. Então, não existe, não tem como deformar a esfera, preservando distâncias, a não ser por uma translação, uma rotação. Então, o Liebman implica a chamada rigidez isométrica da esfera. De fato, é possível provar que toda a superfície de curvatura de Gauss positiva também é rígida nesse sentido, mas na aula de hoje a gente vai mostrar isso só para a esfera. Então, isso é um grande problema, tá? Um problema que ninguém tem nenhuma ideia de como resolver. Muito bem. Então, deixa eu explicar qual é a ideia, então, da demonstração do teorema do Liebman. A demonstração que eu vou dar aqui vai fazer uso de um resultado do Hilbert, que é o seguinte. Tem um lema do Hilbert. Que diz o seguinte. Então, você está olhando a sua superfície S, aí você vai analisar as duas curvaturas principais, K1 e K2. Então, digamos que eu escolho o K1 e K2. Vou até fazer essa convenção antes de anunciar o teorema. Então, eu vou escrever as curvaturas principais de maneira que o K1 seja sempre menor ou igual ao K2. Ou seja, o K2 vai ser a maior curvatura principal e o K1 vai ser a menor. Então, a gente sabe aqui que se eu faço essa escolha, essas funções talvez não sejam diferenciáveis, mas certamente são contínuas. K1 e K2 são funções contínuas. E são diferenciáveis, exceto, possivelmente, nos pontos umbílicos. A gente já viu isso aqui no curso. Então, o lema do Hilbert diz o seguinte. Imagina que você tem, então, uma superfície S, aí você encontra um ponto P da superfície S com a propriedade que a maior curvatura principal assume o máximo, K2 de P é o máximo, e tal que a menor curvatura principal assume o mínimo, ao mesmo tempo, no mesmo ponto P. Certo? Então, no ponto P, simultaneamente, você tem que a maior curvatura principal assume o seu valor máximo e a menor curvatura principal assume o seu valor mínimo. e suponhamos também que a curvatura de Gauss em P é estritamente positivo. Isso vai ficar claro com a prova. Então, a conclusão é que P é um ponto umbílico. um ponto umbílico. Ou seja, o K1 em P é igual ao K2. Certo? Superfície umbílica ali. Então, vamos fazer aqui a demonstração. A demonstração, digamos assim, vai ser meio que fazer um usar cálculo, né? Deixa eu indicar aqui a demonstração. Então, a ideia é que você tem esse ponto P, né? E aí você supõe que no ponto P a sua superfície digamos que o ponto P é a origem, então posso supor que o P é a origem. Como é que eu vou desenhar isso aqui? A superfície passa por aqui e vou supor também que ela tem como plano tangente o plano E1, E2. Aqui está o vetor E1. Fazendo uma rotação do espaço, eu posso supor que o ponto P é a origem. que o plano tangente e a superfície em P é o plano gerado pelo E1, E2. E posso escolher também, posso supor que o E1 e E2 são as direções principais. Certo? Também fazendo uma rotação. E1 e E2 são direções principais em P. Bom, se eu faço isso, então a gente pode usar uma parametrização gráfica da superfície sobre o plano horizontal. Então escrevemos, então tomamos uma parametrização gráfica, ou seja, a superfície S então vai ser descrita pelo gráfico de uma função F. X de UV vai ser UVF de UV. Então agora a ideia é olhar para F e explorar a hipótese sobre o K1 e sobre o K2. Então vamos lembrar como é que a gente faz isso, como é que a gente analisa uma superfície que é dada por um gráfico. Você começa calculando, você tem uma série de fórmulas, o XU, por exemplo, vai ser o 1, 0 derivada de F com respeito a U. O XV vai ser o 0, 1, F derivado com respeito a V. a normal vai ser o anormal no ponto P vou pegar como sendo a direção vertical E3 0, 0, 1. Se eu quiser escrever então o normal agora apontando para cima do gráfico é fácil analisar fazendo o produto vetorial desses dois vetores. Isso vai dar um vetor que é assim, menos FU menos FV vírgula 1. Esse vetor, vocês reparem que ele é ortogonal ao XU e ao XV. Esse é dividido pela norma. Norma é isso aqui. Então esse é o triedro, XU, XV, N. Bom, e a gente quer calcular a segunda forma fundamental, então você calcula o XU vai ser o 0, 0, FU você calcula o XUV o 0, 0, FUV e o XVV é o 0, 0, 0, FVV e aí lembra que o primeiro coeficiente da segunda forma fundamental era justamente o XUV, o N, o F era o XUV, N e o G vai ser o XVV, N. Quero encontrar os coeficientes da segunda forma fundamental porque isso aqui é um enunciado sobre a segunda forma fundamental. Estou falando sobre as curvaturas sobre as curvaturas principais. Bom, vocês fazem a conta aí, deixa eu escrever o resultado. então deixa eu escrever o o resultado então a gente fica com bom, é fácil fazer a conta, né? o E vai ser justamente o F o U dividido por essa raiz quadrada e analogamente o F desculpa a coincidência aqui, são dois Fs diferentes o F da função e o F que aparece aqui. Talvez seja um pouco tarde demais para apagar. Deixa eu dar uma referência para isso. para esse teorema tem no tem no livro do Manfredo mas também tem no livro do Montiel e Reuss acho que é Curves and Surfaces o nome e aí no no livro do Montiel e do e do Reuss também tem a demonstração que eu vou esboçar aqui pelo menos do teorema do Alex Androv dos dois teoremas. Então o F vai ser o F e o V sobre a sua raiz quadrada vamos só para não confundir esse F e esse F aqui então vamos botar um chapéu aqui e o último coeficiente é o F V sobre a sua raiz quadrada. Então essas são as fórmulas por outro lado se você faz a análise no ponto P como a superfície é dada pelo gráfico de F e como a superfície passa pelo ponto P e tem plano tangente dado pelo vetor vertical é fácil ver que a gente tem o seguinte o F na origem é zero que é o passa pelo ponto P as derivadas de F também são zero na origem aqui simplesmente está dizendo que o plano tangente é gerado pelo E1 e pelo E2 e as derivadas segundas na origem se você olha para essas fórmulas aqui vão nos dar os coeficientes da segunda fórmula fundamental só que eu já fiz a hipótese de que o E1 e o E2 são as direções principais tá certo então o XU na origem é o E1 e o XV na origem é o E2 então isso significa que o F o U na origem vai ser o E chapéu que é o termo da segunda fórmula fundamental isso aqui também era menos N pode ser escrito assim certo mas como eu peguei o E1 e o E2 como direções principais eu tenho que o menos DN de E1 é K1 E1 e menos DN de E2 é K2 E2 certo então isso aqui vai me dar exatamente o K1 o F de UV na origem vai ser 0 que novamente isso é o menos DN de XU vírgula XV mas na origem esses vetores são E1 e E2 que são autovetores como são ortogonais aqui dá 0 e o FVV na origem é o K2 certo muito bem e agora o que a gente faz a tentação seria fazer o seguinte como eu sei que no ponto P a curvatura principal assume o seu valor máximo a tentação seria derivar a curvatura no ponto P em alguma curva essa derivada teria que ser 0 no ponto porque ali ela tem um ponto de máximo e a segunda derivada tem que ser menor ou igual a 0 também porque por ali passa um ponto de máximo e explorar as relações que saem daí mesma coisa para o K1 o ponto é que o K1 e o K2 nem sempre são diferenciáveis então você trabalhar com o K1 direto não vai funcionar então o que você faz é o seguinte deixa eu explicar aqui vamos fazer com o K2 primeiro então a gente sabe que no ponto P o E2 ele é a direção principal mas aí o que eu posso fazer é o seguinte eu vou estender esse campo E2 para o campo XV sobre norma de XV então minha observação é a seguinte por hipótese se eu pegar a segunda forma fundamental e avaliar no vetor XV sobre norma de XV em qualquer ponto da superfície digamos que eu avalie isso aqui num certo ponto Q bom, isso aqui por um lado é menor ou igual que a maior curvatura principal certo? isso é um vetor unitário lembra que a maior curvatura principal era exatamente a maior curvatura normal e o K1 era menor então isso aqui é sempre menor ou igual que a maior curvatura principal naquele ponto que por hipótese é menor ou igual que a maior curvatura principal em P certo? e aí analogamente agora observem que a segunda curvatura principal em P ela é é exatamente aquilo dali em P porque em P o XV é o E2 certo? então a ideia é ao invés de trabalhar com a curvatura principal K2 você trabalha com essa função aqui porque ela ainda vai ter um máximo em P e tem a vantagem agora de ser diferenciável certo? porque os campos são diferenciáveis os coeficientes da segunda forma fundamental são diferenciáveis e para o K1 você olha para a segunda forma fundamental aplicada ao XU isso aqui é sempre em qualquer ponto é maior ou igual que a menor curvatura principal que por hipótese é maior ou igual que a curvatura principal em P que é aquela função em P então a vantagem é que agora essas duas funções são funções diferenciáveis certo? então eu vou agora derivar essas funções e aí eu vou fazer o seguinte a do E2 eu vou derivar só ao longo da curva ao longo da curva V igual a zero deixa eu escrever isso aqui alguma alguma tá claro isso aí ou não? estou usando que o K2 é o sup da segunda forma fundamental sobre todos os vetores de norma 1 e o K1 é o ínfimo ok então agora a ideia é que eu vou pegar uma curva vou restringir aquelas funções a certas curvas vou derivar e vou calcular a segunda derivada e ver que relações saem daí então vamos dar nome aqui aos bois né isso aqui eu vou chamar de H2 essa vai ser H1 então vou definir H2 de U vai ser então aquela π de XV sobre norma de XV XV sobre norma de XV calculado na curva U,0 aqui eu estou olhando as coordenadas certo a curva U,0 seria essa curva aqui né certo e o H e aí eu vou trocar os papéis o H1 de V vai ser igual a essa função XU sobre norma de XU XU sobre norma de XU no 0V tem minha superfície que tem plano tangente horizontal ela tem essas duas seções a U,0 e a 0V é suficiente olhar para essas duas funções então a gente conclui que pela análise que a gente fez ali segue que o H2 linha de 0 é 0 e o H2 duas linhas de 0 é menor ou igual a 0 porque a função H2 vai ter um máximo na origem e H1 analogamente vai ter derivada 0 e segunda derivada maior ou igual a 0 o gráfico da H2 é assim e o gráfico da H1 é assim bom vamos fazer só para H2 aqui depois a gente adivinha o resultado para H1 H2 tem uma fórmula que é simples de ver eu posso tirar a norma do XV ao quadrado aqui para fora e aí eu fico com a segunda fórmula fundamental na direção XV isso é justamente o G chapéu então você olha para as expressões que aparecem ali o G chapéu está ali vou ficar então com a seguinte expressão a norma do XV está ali também é 1 mais FV ao quadrado fica assim 1 mais FV ao quadrado que vem daqui depois eu tenho o FVV raiz de 1 mais está certo isso? acho que está vou escrever isso dessa forma aqui para ficar mais simples de fazer a conta então a gente tem isso FVV e aí a gente vai calcular a derivada a primeira derivada vai dar a forma vai ficar um pouquinho longa mas a segunda vai ser simples porque a gente vai restringir a origem não deveria ter apagado então a primeira vai ser um pouco longa porque eu tenho que derivar em qualquer U a segunda vai ser mais simples vamos fazer a primeira aqui bem rápido se você deriva isso aqui vai ficar o que? vai ficar menos 1 mais FV ao quadrado a menos 2 2 vezes F estou derivando com respeito a U então aparece o U aqui e aí vem o resto se eu errar aqui por favor me corrijam acho que é isso aí o primeiro termo agora eu vou derivar essa expressão aqui eu fico com menos 1 meio disso aqui a menos 3 meios e vai sair aqui 2 vezes F U F U derivando com respeito a U lembrem F V F V U e aí eu repito os outros e finalmente eu derivo aqui mais V ao quadrado menos 1 meio F V V U certo? então a gente calcula agora a segunda derivada mas antes que vocês se assustem lembrem que a gente vai precisar da segunda derivada só na origem então a conta vai ser muito mais simples porque eu sei que na origem as primeiras derivadas da F se anulam certo? então todo termo em que sobrar uma primeira derivada de F vai desaparecer por isso que a conta vai ficar mais simples eu derivo novamente com respeito a U se eu olho para essa expressão aqui tem um F V aqui então a derivada tem que entrar aqui qualquer outra derivada que eu tomar vai sobrar o F V que vai sendo lá na origem a derivada tem que entrar aqui fica F V U bom, mas aí isso aqui vai ser zero então isso aqui é menos 1 tem um 2 ali fico com F V U ao quadrado não é isso? ah, desculpa não, tá certo mas o F V U lembrem que é zero então nem precisa fazer esse termo a derivada tem que entrar aqui mas o F V U é zero então não precisa olhar para o primeiro termo vamos agora para o segundo as primeiras derivadas estão aqui quando eu derivar com respeito a U eu vou ter que derivar aqui então vou ficar com menos 1 isso aqui é 1 F U U ao quadrado na origem aqui eu tenho 1 também fico com F V V na origem e aí eu derivo aqui fico com menos 1 F ah, quando eu derivar aqui com respeito a U vai aparecer novamente o F V U que é zero esse termo também não existe sobra o último na hora que eu derivar o último aqui como eu tenho esse quadrado eu não preciso diferenciar nenhum deles porque quando eu diferenciar vai sobrar uma derivada primeira então só precisa derivar esse último termo aqui isso aqui dá 1 então fica o F V V U certo? e aí agora a gente adivinha o resultado para H1 analogamente analogamente a primeira a segunda derivada do H1 vai ser basta trocar os papéis de U e V fica menos F V V ao quadrado F U mais F U V V o H2 as linhas de zero eu sei que é menor ou igual a zero e o H1 as linhas eu sei que é maior ou igual a zero então eu pergunto a vocês o que a gente faz agora? o que a gente faz com isso aqui? as derivadas segundas são exatamente as curvaturas principais K1 e K2 que eu quero mostrar que são iguais o objetivo era mostrar que o ponto é umbílico mas eu tenho esse termo aqui sobre o qual eu não tenho nenhuma informação então o que é que eu faço? subtrair uma da outra para que eles cancelem por choaz essa derivada é igual a essa aqui comutando então isso significa que isso implica subtraindo que o H2 duas linhas de zero menos se eu colocar um menos aqui fica menor ou igual também menos o H1 duas linhas de zero isso aqui é menor ou igual a zero na verdade isso aqui implica que pela fórmula menos FU ao quadrado FVV mais FVV ao quadrado FU menor ou igual a zero isso aqui na origem só que o FU é o K1 o FVV é o K2 K2 isso aqui é o K1 e eu posso escrever isso de que forma se eu colocar a curvatura de Gauss em evidência aqui eu fico com K2 menos K1 ou seja curvatura de Gauss multiplicado por essa diferença menor ou igual a zero mas lembrem das hipóteses as hipóteses eram que curvatura de Gauss em P era maior que zero que é o Hilbert que o K2 em P era o máximo e que o K1 em P era o mínimo eu queria mostrar aqui os pontos são umbílicos como a curvatura de Gauss é estritamente positiva isso implica que o K2 é menor ou igual que o K1 mas por conversão o K2 era o maior então eles tem que ser iguais então como vocês podem ver a demonstração não é lá muito geométrica mas enfim não tem nada sofisticado só fazer análise usar usar cálculo muito bem então aquela coincidência ali só pode acontecer em pontos umbílicos então vamos agora fazer a prova do do teorema do Liebman a ideia é usar o lema do Hilbert o ponto agora é que como a superfície é compacta e as curvaturas principais a maior e a menor são funções contínuas a K2 por exemplo assume o máximo em algum lugar então vai existir um ponto P em S tal que o K2 em P é o máximo do K2 em S certo? mas observem que por hipótese a curvatura de Gauss é constante suponhamos que o K é uma constante C como o K é o produto das curvaturas principais isso significa que a menor curvatura principal tem que ser C sobre K2 então como o K2 assume o máximo a gente está invertendo aqui o K1 assume o mínimo certo? logo K1 em P é o mínimo K1 em P é o mínimo tem que ter em algum lugar e como é constante exatamente a gente sabe que toda a superfície tem que ter um ponto elítico não é isso? um ponto onde a curvatura de Gauss é estritamente positiva só que como por hipótese estou supondo que ela é constante então essa constante tem que ser positiva tá certo? então como S tem ponto elítico essa constante C é positiva e aí o Hilbert implica que no ponto P as curvaturas principais coincidem certo? no ponto P umbílico a gente ainda não mostrou que é uma esfera para mostrar que é uma esfera eu vou mostrar que ela é totalmente umbílica e aí você usa faz um sanduíche aqui ou seja mas dado dado qualquer Q em S agora é diferente você sabe que bom o K1 de Q com certeza é menor ou igual que o K2 de Q convenção mas o K2 de Q é menor ou igual que o K2 em P porque aqui ele assumiu o máximo e o K1 de Q é maior ou igual que o K1 em P porque aqui ele assumiu o mínimo só que eu já mostrei que esses números são iguais certo? logo a gente sabe que o K1 de Q é igual ao K2 de Q em todo o ponto da superfície ou seja a superfície é totalmente umbílica isso implica que ela é uma esfera ela é compacta não pode ser curvatura positiva não pode ser um plano ok então essa é a demonstração o teorema do Liebman alguma pergunta sobre isso? dê-se? Ok, então vamos falar um pouquinho sobre o Alexandrov. Deixa eu ver o que é que dá para falar aqui. Novamente, a minha demonstração vai ser inspirada naquela que está no Montiel Reus. Ok, deixa eu planejar o que eu vou fazer aqui. Então, a demonstração é baseada nas fórmulas, chamadas fórmulas de Minkowski, que eu vou escrever aqui. Teorema. Não é a demonstração do Alexandrov. A demonstração do Alexandrov, no final, eu posso comentar como é que era. Foi totalmente inovadora na época, porque era completamente diferente. E depois foi usada para muitos outros problemas. Mas ela precisa um pouquinho de... Um pouco mais de conhecimento de análise e equações diferenciais. Então, eu vou fazer essa outra aqui, que é mais acessível para esse curso. Mas depois eu comento qual foi a ideia do Alexandrov. Então, as fórmulas de Minkowski são as seguintes. Se você tem uma superfície S compacta, contida em R3. Então, digamos que eu tenha uma superfície assim. Se você tem uma superfície S, aí vamos simplificar e supor que... Como é que eu escrevo isso? Sei lá, você pode supor que a origem está em qualquer lugar. Enfim, você pega esse campo aqui, que é o campo... O campo dado pelo vetor posição. E aí, as identidades são as seguintes. Então... A primeira diz que é a integral sobre a superfície. Aqui, novamente, compacta sem bordo. A primeira, que a gente chama de fechada. A integral de 1 mais o produto escalar de x vezes a normal, vezes a curvatura média, é igual a zero. Segundo, a integral sobre a superfície de h mais xn vezes k, é igual a zero. É certo? Então, as fórmulas são chamadas identidades de Minkowski. Toda a superfície obedece isso aí. Por exemplo, se você pega uma... Vamos fazer um exemplo aqui. Pega uma esfera redonda, né? Aqui, você pode pegar a normal para fora ou para dentro. Porque lembra que se você troca o sinal do N, troca o sinal do H também. Então, o produto é o vetor com a curvatura média e fica bem definido. Então, se eu pegar, por exemplo, a normal para dentro... Isso aqui é uma esfera de raio 1, por exemplo. A curvatura média vai ser 1. Então, isso aqui está me dizendo que o vetor posição, por outro lado, se eu pegar um ponto x aqui, o x interno N vai ser menos 1. Porque o x seria o próprio menos N. Isso aqui é menos 1. O H é 1. Então, está me dando que a integral é zero. Certo? Mas, mais geralmente, isso vale em qualquer superfície. E tem uma versão trocando um pelo H e o H pelo K. Ok. Então, a gente vai usar essas identidades. Vou colocar os ingredientes. Aí, vou fazer a prova do Alex Androv usando esses ingredientes. E depois, com o tempo que sobrar, eu falo um pouco sobre a demonstração dos ingredientes. Então, o primeiro são as fórmulas de Minkowski. E o segundo, deixa eu pegar aqui a constante certa. Acho que é 3. Isso é um teorema também do Alex Androv. Digamos que você tenha uma superfície compacta, contida no R3, sem bordo. E vou pedir que a curvatura média dela seja estritamente positiva. Aqui, eu tenho que dizer qual é a convenção. Então, a convenção é que eu vou escolher N é normal para dentro, nesse enunciado aqui. E isso significa, então, que em cada ponto da superfície, o vetor curvatura média vai apontar, portanto, para dentro, para dentro da superfície S. Pergunta a vocês, será que poderia acontecer de uma superfície ter a propriedade que o vetor curvatura média aponta sempre para fora? Bom, novamente não, porque toda a superfície compacta tem um ponto umbílico. Naquele ponto umbílico ali, o vetor curvatura média tem que apontar para dentro. Então, se eu quiser que a curvatura média seja positiva, eu tenho que escolher a normal para dentro. Bom, essa condição aqui, ela é, digamos assim, mais flexível, porque a sua superfície não precisa ser um ovaloide como nesse desenho. Deixa eu dar um outro exemplo de uma superfície de curvatura média positiva. Se você pega um toro de revolução, quando você calcula as curvaturas principais de um toro de revolução, você vai ter dois tipos de curvatura, uma que é aquela curvatura principal do paralelo e a outra que é a curvatura principal do meridiano. A curvatura média é a média das duas. Portanto, se eu escolher esse raio muito, muito pequeno, como a curvatura principal que vem daqui é 1 sobre R, ela vai dominar e aí, portanto, um toro muito fino tem curvatura média positiva em todos os pontos. Certo? Ok? Então, a curvatura média positiva permite que a superfície seja um toro. Enquanto que curvatura positiva implicava que ela era uma uma esfera pelo teorema de Gauss-Bonnet. Então, tem mais tipos topológicos que aparecem aqui. Enfim, mas essa superfície vai delimitar um domínio ω? Então, eu vou pegar aquela região limitada do R3 cuja fronteira é S e aí o teorema diz o seguinte diz que o volume dessa região é sempre menor ou igual que um terço da integral de 1 sobre a curvatura média. e vale a igualdade vale a igualdade se só se S é uma esfera redonda. Então, esse é o teorema do Aleksandrov. Ok? Os geômetras adoram esse tipo de desigualdade, né? Que é uma desigualdade que compara duas quantidades geométricas de natureza diferente. Uma é o volume da região englobada, a outra é a integral dessa curvatura aí sobre a superfície. E o ponto importante dessa desigualdade é que ela não é uma desigualdade qualquer ela é uma desigualdade em que a gente encontrou exatamente a melhor constante. Poderia colocar no lugar de um terço um milhão aqui e ainda seria verdadeiro. Mas certamente um milhão não é o melhor possível. Um terço é o melhor possível porque é a constante da esfera redonda. Se você pega uma uma esfera de raio R você sabe que o volume vamos lembrar é 4 terços de pi R ao cubo a curvatura média é 1 sobre R e a área da superfície é 4 pi R ao quadrado. Vocês podem ver que dá exatamente o caso da igualdade. Então quando você tem uma desigualdade geométrica em que a constante é a melhor possível ou seja, ela é realizada em alguma superfície você diz que a desigualdade é ótima. Certo? Ou sharp em inglês. Então se em alguma palestra vocês verem alguém dizendo ou alguém perguntando se essa desigualdade é sharp é isso que significa. Uma desigualdade em que você encontrou exatamente a melhor constante. isso significa que você realmente entendeu o problema. Então esse é o segundo ingrediente e vamos fazer agora a prova do Aleksandrov. a prova do Aleksandrov consiste em combinar então esses dois teoremas. E aí essa altura vai ser simples porque o que você vai fazer aqui? Vamos lá. Você vai supor então que curvatura média é constante. H constante e se H é constante o que eu posso fazer então agora? Bom, a desigualdade do Aleksandrov envolve integral de 1 sobre H mas o H é constante então H eu posso manipular posso tirar da integral em particular eu posso colocar ele na integral aqui então você tem que como H é constante se você usa a fórmula do Minkowski número 1 isso vai implicar aqui a integral de 1 sobre H na superfície é menos a integral da função X N só dividir por H ali o que isso aqui lembra? você tem uma superfície S que é a fronteira de um domínio ômega aí tem um campo X aqui o menos N é exatamente a normal para fora o que isso lembra? o teorema da divergência isso isso aqui é exatamente o termo de borda do teorema da divergência o teorema da divergência diz você pega um campo qualquer a integral da divergência do campo em ômega é igual à integral do produto interno do campo pela normal para fora na fronteira de ômega onde o nu é normal para fora certo? então como menos N é normal para fora isso aqui é exatamente igual à integral sobre a região da divergência do campo X só que o campo X era o campo posição campo muito simples de analisar isso aqui é o X1 X2 X3 então quanto que é a divergência de X? é 3 né? exatamente 3 então logo a gente concluiu que a integral de 1 sobre H é igual a 3 vezes o volume de ômega ou seja a gente está exatamente no caso de igualdade do teorema anterior e o caso da igualdade dizia que essa é uma esfera redonda acabou a demonstração então pela vamos dar nome aqui vou chamar de teorema 1 e teorema 2 então aqui eu usei o teorema 1 né? e agora eu vou usar o teorema 2 isso aqui diz que S é uma esfera redonda certo? alguma dúvida? ok então essa é a prova do Alexandrov usando essas fórmulas de Minkovski essa desigualdade aí vamos tentar fazer a prova do teorema 2 agora certo? qual que é a ideia? prova do teorema 2 nenhuma pergunta até agora então a ideia é a seguinte a gente tem a nossa superfície S que é a fronteira de uma região para cada ponto P aqui na superfície eu tenho uma normal e aí o que eu vou fazer eu vou considerar a aplicação F que vai pegar um ponto P e uma distância T e aí eu vou andar partindo de P na direção da normal distância T isso aqui vai ser o P mais T N de P em R3 certo? você está andando então uma distância constante na direção da normal para cada tempo o texto produz uma outra superfície aqui que é chamada de superfície paralela original uma superfície que está à distância constante da superfície original então esse F aqui ele vai estar definido então no produto o P mora na superfície e o T vai morar num intervalo do tipo 0A eu vou dizer quem é o A e aí eu pergunto para vocês eu quero pegar um A que faça com que a imagem da F cubra todo o ω quanto que eu tenho que andar na direção da normal para ter certeza de que eu vou chegar em todos os pontos aqui da região ω como é que você encontra esse A entenderam a pergunta existe algum A natural que vai me dar essa segurança de que eu estou passando por tudo é pode pegar diâmetro sim mas vamos fazer uma coisa em termos das curvaturas diâmetro funcionaria também mas eu quero envolver as as curvaturas a ideia é seguinte imagina que eu tenho um ponto Q aqui eu quero ver se ele é a imagem de alguém por esse processo o que que eu faço? alguém tem alguma ideia de como fazer isso? estou com o meu ponto Q aqui como é que eu sei de onde ele está vindo? de maneira geométrica uma possibilidade é essa que ele está sugerindo de pegar a distância mínima como é que eu chego nessa distância de maneira geométrica? inflando uma esferazinha você pega uma esfera pequenininha aqui em torno do Q e você vai inflando essa esfera aqui até que ela toque pela primeira vez na fronteira da superfície você pega então a menor esfera centrada a maior esfera centrada em Q que está contida em ômega essa esfera vai ser então tangente aqui no ponto de interseção quando você faz isso você vai ter andado uma distância D e agora eu pergunto qual é a relação de D com as curvaturas nesse ponto quando eu tenho duas superfícies e uma está do lado da outra o que é que eu posso falar sobre a segunda forma fundamental por exemplo de uma e de outra a curvatura de cima é menor vocês devem ter feito algum exercício nesse sentido bom a curvatura da esfera eu sei calcular ela é totalmente umbílica as curvaturas principais são 1 sobre D então conclusão que essa curvatura principal aqui tem que ser maior ou igual que todas as curvaturas principais naquele ponto X aqui em questão em particular tem que ser maior ou igual que a maior certo ou seja o que eu provei foi que essa distância D aqui ela é sempre menor ou igual que 1 sobre K2X certo então se eu considerar o seguinte subconjunto vou chamar de lambda vai ser um subconjunto disso daqui qual seria o A voltando àquela minha pergunta o A tem que ser o maior desses números aqui é isso agora me confundi como é que é está certo isso enfim o subconjunto que eu quero colocar é o seguinte você pega o conjunto de todos os P T não é isso aqui vai ter o P T tais que o T T está entre 0 e e aí eu boto 1 sobre K2 de P certo concordam com isso aí e aí eu afirmo que a imagem o argumento que eu fiz implica que a imagem desse conjunto contém o omega está claro está claro esse argumento aí muito bem então o A aqui teria que ser se você quisesse dar um A tem que ser maior que todos esses números teria que ser o máximo de 1 sobre K2 enfim mas então eu sei que se eu pegar se eu me restringir a T nesse intervalo aqui agora eu tenho a certeza de que eu vou cobrir todo mundo certo então isso implica o seguinte não vou apagar esses dois não vou fazer aqui então isso implica que o volume de omega que é o que eu quero estimar é menor ou igual que o volume da imagem de lambda certo e aí o que vocês precisam saber de integração de superfícies é que o volume da imagem de um conjunto é sempre menor ou igual estou usando uma F que vai daqui no R3 então é sempre menor ou igual que a integral sobre o lambda isso aqui é um subconjunto do S cartesiano 0A do jacobiano da F e aqui você integra em S e em T certo? não dá exatamente igual porque você poderia ter um ponto aqui que vem de duas lugares então na verdade isso aqui pode estar dando mais área do que você espera porque não precisa ser injetiva mas com certeza é maior ou igual que o volume da imagem e agora então pergunto qual é o jacobiano da F a F é explícita como é que a gente calcula o jacobiano de F você faz o seguinte você escolhe uma base ortonormal do tangente da superfície pega E1 e E2 contido no tangente da superfície base ortonormal e aí você tem a o E3 vai ser então a direção dada pelo a variável T né mas aí você pode pegar esse E1 e E2 também de tal maneira que eles que eles sejam direções principais então você vai saber que o menos dn do E1 vai ser o K1 E1 e o menos dn do E2 vai ser o K2 E2 então agora quando você olhar para a derivada da F aplicada ao vetor E1 se você deriva isso aqui na direção está variando P na direção E1 você vai ter E1 mais T vezes a derivada de n na direção E1 isso aqui vai me dar 1 menos K1 T E1 e a derivada de F na direção do E2 vai ser analogamente o E2 mais tdn de E2 isso aqui é 1 menos K2 t de E2 você está pensando então eu tenho a superfície S vezes o intervalo zero A então eu escolhi a base E1 e E2 aqui e aí você pode pensar no E3 como sendo o vetor que corresponde a variar o T mas se você deriva com respeito a T essa expressão aqui o que você obtém é o N a derivada de F na direção de E3 é o N então a F ela transforma essa base ortonormal na base formada por a derivada de F transforma essa base aqui na base que é o 1 menos K1t é 1 1 menos K2t é 2 N e aí o jacobiano é exatamente o valor absoluto do volume desse paralelepipo portanto quanto que dá o jacobiano de F esse é exatamente bom essa base é ortogonal você simplesmente multiplicar os comprimentos eu fico com 1 menos K1t vezes 1 menos K2t esse é o é o jacobiano então vamos voltar aqui para para a desigualdade portanto a gente sabe que o volume de ω vai ser menor ou igual que a integral sobre o λ desse jacobiano aqui está dependendo de x lembra quem é o λ então posso agora usar o Fubini se você lembra quem é o λ para cada ponto p o t vai até esse valor aqui eu posso primeiro integrar em t separo aqui a integral no superfície e aqui agora eu vou integrar em t onde t varia de 0 a 1 sobre K2x essa expressão aqui integrando em t depois em x certo bom agora a gente expande isso daí isso aqui é igual a se eu fizer a expansão eu vou ter um menos vai aparecer a soma do K1 e o K2 que é duas vezes a curvatura média vezes t aqui tem t mais o produto que é exatamente a curvatura de Gauss se eu quiser agora escrever isso só em termos da curvatura média o que a gente faz? você quer dizer isso aqui o H ao quadrado é maior ou igual que K isso bom por causa disso você vai ter que como? aqui vai ficar menos K1 menos K2 acho que é menos vai ficar menos a soma dos dois certo? bom então a gente tem que H ao quadrado é maior ou igual a K não é isso? acho que eu posso usar isso aqui direto então portanto isso é menor ou igual que é bom no mesmo sentido e isso daqui colocando no lugar de K o H ao quadrado eu posso escrever isso tudo como um quadrado que é o quadrado de 1 menos T vezes curvatura média de X concordam com isso aí? acho que não vai nem ser vantagem escrever como um quadrado mas tudo bem bom isso aqui ainda não está escrito só em termos de curvatura média por quê? caducar dois né? então faço novamente a pergunta se eu quiser escrever isso em termos de curvatura média o que eu faço? lembro que o K2 era a maior curvatura principal então isso aqui é maior ou igual que a média que é o H certo? portanto o 1 sobre K2 de X é sempre menor ou igual que 1 sobre H de X então com certeza eu posso aumentar o intervalo vou ter um número maior integral sobre S e aqui fica integral de 0 a 1 sobre H de X aqui eu vou expandir de novo tá? 1 menos 2T H de X mais T2 H de X estão acompanhando até aqui e agora tem que calcular isso aí lembre que o H é positivo essa foi a hipótese do Alexandrov aquela curvatura média positiva em todos os pontos agora expandindo isso eu estou usando só dois quadros aqui a gente já está terminando então vou apagar aqui então expandindo aquilo ali o que a gente mostrou foi que sim o volume de ω é menor ou igual que quanto que dá? estou integrando em S e agora eu vou calcular aquela integral primeiro tem a integral da função 1 isso vai me dar 1 sobre H depois tem a integral da função T que é o T ao quadrado sobre 2 a primitiva é o T ao quadrado sobre 2 então fico com 1 sobre 2H ao quadrado então tinha menos 2 que multiplica 1 sobre 2H ao quadrado vezes o vezes H tem um H ali e por último o T ao quadrado primitivo é T ao cubo sobre 3 então fico com 1 sobre 3H ao cubo que multiplica H ao quadrado não é isso? ok vocês fazem a conta esse termo cancela esse fica exatamente 1 terço da integral de 1 sobre H essa é a desigualdade do do Alexandrov e aí o importante é analisar o caso da igualdade que é o que a gente vai usar o que acontece se a gente tiver igualdade se tiver igualdade a gente vai ter que ter igualdade em toda a cadeia de desigualdades que a gente usou na prova em particular a gente vai ter igualdade por exemplo aonde? aqui por exemplo certo? quando eu passei do K para o H ao quadrado eu usei essa desigualdade então se vale igualdade no final se vale igualdade no final temos que tem que valer igualdade aqui também todos os pontos mas isso significa que ela é totalmente umbílica logo S é totalmente umbílica portanto S é uma esfera redonda isso aqui é fácil ver que isso aqui implica que o K1 é igual ao K2 tá? então acabou a demonstração alguma pergunta? só ficou faltando justificar essas duas fórmulas aqui vocês podem não vai dar tempo de fazer vocês podem ver isso no no livro do do Montiel Reuss a ideia é usar o teorema da divergência isso aqui são identidades então a prova vocês podem olhar no livro é o explorar o teorema da divergência bom para finalizar para finalizar deixa eu só comentar qual foi a ideia do Alexandrov para provar esse teorema que é uma ideia extremamente importante em geometria diferencial é chamada reflexão de Alexandrov isso aqui isso aqui está baseado no chamado princípio do máximo princípio princípio do máximo diz que se você tem duas superfícies S1 e S2 uma do lado da outra num ponto P e se a curvatura média da S1 for constante mesma constante da curvatura média da S2 então o S1 é igual ao S2 que é o princípio do máximo eu já tinha comentado aqui que esse princípio valia para as superfícies mínimas que é o caso em que o H é zero você tem duas superfícies mínimas uma do lado da outra então elas tem que ser iguais esse é o princípio do máximo como funções harmônicas digamos digamos assim mas o princípio do máximo vale também para a curvatura média constante você lembra que se você tem uma coisa assim um S1 e um S2 em geral a curvatura média da S2 vai ser estritamente maior que a curvatura média da S1 então o princípio do máximo diz que quando você tem igualdade aqui você tem uma superfície tem que ser iguais então a ideia do Alexandrov era a seguinte pega uma superfície de curvatura média constante que eu não sei qual é posso supor que é positiva porque tem um ponto elítico e aí o que ele fez foi foi o seguinte você pega um ponto aqui da superfície digamos pega um plano lá longe no infinito aí você começa a trazer esse plano de maneira paralela continuamente até que o plano toque a superfície em questão no ponto certo? então esse é o primeiro ponto de contato e aí agora você vai passar desse ponto passa um pouquinho o plano e aí quando você passar o que você vai fazer é você vai pegar o pedacinho de superfície que ficou aqui e vai refletir com respeito a esse plano faz a reflexão e aí você continua fazendo isso continua trazendo o plano pegando aqui o pedaço que fica e refletindo sempre trazendo isso quando você reflete você vai ter uma superfície aqui que tem covatura média constante novamente aí a ideia do Alexandrova é bom eu posso fazer isso até que essa superfície refletida toque a superfície original vai ter um determinado plano aqui em que quando eu fizer a reflexão da metade direita da superfície vai ser a primeira vez que a metade direita refletida vai tocar a metade esquerda e quando isso acontece o princípio do máximo diz que a metade direita é assimétrica da metade esquerda essas duas superfícies são iguais ou seja o que você encontrou foi um plano com respeito ao qual a superfície é simétrica certo mas agora se você faz isso com todos os planos você vai encontrar planos de simetria qualquer que seja o plano com o que você começou a única superfície que faz isso é a esfera redonda certo qualquer que seja o plano vai ter um momento aqui em que a superfície é uma simétrica da outra então essa era a ideia do do Alex Androva de encontrar planos de simetria usando essa essa reflexão alguma dúvida perguntas então tá bom as listas aqui para vocês as listas as listas as listas Obrigado.